Meu Cadillac Saí pela cidade me sentindo um jovenzinho E na primeira esquina parei ao lado de um brotinho Meu Cadillac Meu Cadillac E o brotinho do meu lado ao sair deixou comigo o meu passado Fui a casa da Dorinha, minha antiga namorada E como nos velhos tempos parei em cima da calça do meu Cadillac Meu Cadillac Veio um cara lá de dentro, perguntou a que eu vinha E cheio de intimidade, perguntei pela Dorinha E meio sério Ele me disse A Dorinha é minha agora E é melhor você chamá-la Dona Dora Meu Cadillac Lindo, longo, conversível, extravagante Quase seis metros de um vermelho cintilante Me lembro bem da minha juventude linda Tudo era alegria, eu me lembro bem ainda A tarde vinha vindo E pra casa eu voltava Peguei o meu amor que no caminho me esperava Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Depois de um longo beijo Contei a ela as novidades Que eu viajei no tempo Estava doido de saudade Saudade dela Vem meu Cadillac Já na garagem O pé no breque O Cadillac Ao lado do meu Calendec Meu Cadillac Meu Cadillac Lindo, longo, conversível, extravagante Quase seis metros de um vermelho cintilante Lembro bem da minha juventude linda Tudo era alegria, eu me lembro bem ainda A tarde vinha vindo E pra casa eu voltava Peguei o meu amor que no caminho me esperava Vem meu Cadillac Meu Cadillac Depois de um longo beijo Contei a ela as novidades Eu viajei no tempo Estava doido de saudade Saudade dela No meu Cadillac Já na garagem O pé no breque O Cadillac Ao lado do meu Calendec Já na garagem Já na garagem O pé no breque O Cadillac Ao lado do meu Calendec O gäbe no bandec O GUYS O ODENDE E PAID O SpyS Tchau, tchau.